Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Pra todos os gostos e pra todos os bolsos Desde que você precise de um 100% financiado Vamos mostrar? Esse carro dá 100% financiado É um sedã 2009 e é completo Entrada parcelinhas de R$ 699 Pra 100% consulte um consultor, consulte um vendedor Essa é uma Grand Tour automática Entrada parcelinhas também de R$ 699 Santa Fé Entrada parcelinhas de R$ 899 Vamos mostrar essa Picasso É coisa de cinema Branco Polar, bancos em couro É uma Laluna 2013 Único dono Entrada parcelinhas de R$ 999 Vem comigo Vamos mostrar essa Doblô 2013, 7 lugares O carro é lindo Tá fazendo o que aqui dentro? Ah, essa eu gostei, essa é grande Essa é grande? Essa é grande Você tá espaçoso, confortável Eu confortável, aqui tem espaço Cabe a vovó É, cabe a vovó O vovô Cabe em todo mundo O titio, a titia, a mamãe e o papai E você? A família toda Então, 7 lugares Seja bem-vindo Opa Vou mandar o WhatsApp pro meu cliente 974-14-70-36 Manda o WhatsApp Ligue agora que vai ter uma pessoa com alto gabarito pra atendê-la Isso é Aqui é alto gabarito Ou ligue num dos telefones que aparecem no seu GC Esse aqui É um Versa Pode ligar nisso 2013 Entrada parcelinhas de 799 Mais um New Civic Entrada parcelinhas de 799 também Vem, vamos mostrar mais New Civic Olha que cruze 8 mil quilômetros Sedã Que é hatch eu tenho 8 mil quilômetros Entrada parcelinhas de 1399 Mais um New Civic New Civic 2010 LXS Completinho Kit multimídia Entrada parcelinhas de 899 É um KSE 2015 Hatch Tem o 2017 Esse aqui Entrada parcelinhas de 799 Mais um e 30 Você quer o telefone? 974-14-70-36 Vou repetir 974-14-70-36 E 3012 Entrada parcelinhas de 799 Que é Toyota Mais um XEI mecânico Único dono Entrada parcelinhas de 799 WhatsApp 974-14-70-36 E vocês vão estar de plantão Vão estar de plantão Vão estar de plantinha A gente só para Para comer, dormir e voltar Plantão Natal Plantão Ano Novo Porque meu amigo O governo está precisando E se eu parar Eu não aguento 974-14-70-36 Já já tem mais oferta Segura aí Vá pro Facebook E aí